E na manhã desta quinta-feira, durante um patrulhamento na área central, uma equipe de agentes de trânsito foi acionada por um funcionário de um comércio local para fazer a checagem ali de uma motocicleta Honda Bis. Essa motocicleta que você vai vendo aí. De acordo com a mulher, essa motocicleta já estava parada no local há quatro dias. Isso mesmo, quatro dias. Após realizarem a identificação, a equipe constatou que se tratava de um veículo com restrição criminal. Ou seja, havia um registro de roubo-furto registrado no dia 12 de julho deste ano. Foi acionado então o apoio da Polícia Militar para apresentação ao primeiro DP ali para as providências. Lembrando que é importante a gente falar aqui que o departamento de trânsito, que fica aqui na rua Paranaíba, no Jardim Colinos, está à disposição para denúncias. De repente você tem uma denúncia aí, aciona o departamento de trânsito que eles vão aí. O telefone é o 67-3929-9959. 3-929-9959. Então você que tem alguma dúvida, entre em contato com eles. Claro que eles vão atender você e, claro, vão solucionar o seu problema. Nesse caso, essa motocicleta era roubada. Claro, a motocicleta ficou parada há quatro dias. A mulher já desconfiou, falou que estava quatro dias aqui no mesmo local, pode ser motocicleta abandonada. E realmente era, a polícia foi no local e constatou que essa motocicleta era roubada. Sorte agora para o proprietário que vai ter a motocicleta de novo. Proprietário que pode estar necessitando dessa motocicleta para trabalhar, para fazer o seu corre do dia a dia. Eu falo que esses bandidos não perdoam ninguém. É pai de família que precisa trabalhar, eles vão lá, eles roubam mesmo, eles agem descaradamente. E é isso que acontece aqui na nossa região. Mais um recado para a bandidagem que está acompanhando o Pulseira de Palácio. Porque eu sei, eu sei que o cidadão de bem assiste o programa. Eu sei que o bandido também assiste o programa Pulseira. Eu sei. Você, bandidão, que está acompanhando a gente, toma cuidado. A ação da polícia militar, da polícia civil aqui de Três da Goz é efetiva. E logo, logo vai colocar as mãos em você. Bom?